Bom gente, o que que você pensa no natal? Você ganha presente do papai noel? Você ganha presente do papai noel? Não! Você ganha o que? Nada! Olha Leandro, Leandro falou que não é assim, mas as vezes as pessoas tem que comprar presente Vocês não entendem, as pessoas tem que comprar presente, vocês não entendem as coisas Assim, é para comprar tudo na hora? Não, mas tipo assim, é para comprar tudo na hora sim Mas tipo assim, tem que aprender uma coisa, a gente aprende assim, você aprende a matemática Tipo assim, você vai aprender depois assim, não, eu vou querer comprar o presente que eu quero do papai noel Porque eu quero comprar, só isso, entendeu? E o presente do papai noel é feito na hora, na hora gente Computador é coisa, entendeu? Então a gente compra sabe aonde? No shopping, isso A gente compra aonde? No shopping, isso mesmo, a gente compra no shopping E o presente aonde vem? É no shopping, entendeu? No shopping Entendeu? Então o presente que vem é aonde? No shopping, isso mesmo, no shopping E aí, rapaz Eu vi, tá? É desse Pedro aí Pois é Então gente, para você dar Feliz Natal, você tem que dar Feliz Natal para sua família E ganhar um presente E comprar aonde de Natal, tá? Aonde de Natal não está caro Hoje em dia, se você não tem aonde de Natal, se preocupe em comprar, tá? Qualquer loja do centro, que lá na loja, tem algumas lojas estão abertas, tá? E algumas estão fechadas por causa da legumeração, beleza? Eu espero que vocês aí gostaram do vídeo, tá? Se você gostou do vídeo, deixa o like E compartilha o vídeo, beleza? Então gente, boa tarde para vocês, tchau